O Ministério da Defesa está entre as pastas mais atingidas por cortes feitos neste ano pelo governo para ajustar o orçamento às regras do novo arcabouço fiscal. O órgão perdeu 280 milhões de reais durante o ano e afirma que ficou com o menor volume de recursos em uma década. A relação com as Forças Armadas é um tema sensível ao governo Lula. A Polícia Federal perdeu 122 milhões com os novos cortes. Em nota, o órgão afirma que nem sequer foi consultado sobre quais áreas seriam atingidas. A gente teve, inclusive, uma manifestação da Associação dos Delegados de Polícia Federal reclamando agora do orçamento em relação à Polícia Federal especificamente. Como é que vocês estão vendo agora esses cortes na defesa e também para a Polícia Federal e a BIM? Quem quer começar? Gesualdo Almeida Júnior. Bom, os cortes são elementares, né? Os gastos do governo federal aumentaram exponencialmente. Existe uma quebra muito grande entre o que se recebe e o que se gasta e os gastos têm atingido todos. É evidente que o Ministério da Defesa, nesse momento, também passaria por gastos, por queda de gastos, por corte de gastos. E dentro das prioridades, das prerrogativas desse governo, me parece até elementar que os gastos com o serviço militar fossem realmente cortados. Então eu não vejo, assim, nenhuma grande novidade, não é nenhum grande desafio às Forças Armadas, não é desmérito às Forças Armadas. É uma situação de contingência. E acredito que outras secretarias, outros ministérios passaram por isso também, porque os gastos do governo têm aumentado demais. Pediu, Diego. Não, só é um pouquinho complicado a gente observar isso, Gesualdo. No mesmo ano em que se sanciona um fundo eleitoral de 5 bilhões, que se sanciona um fundo partidário de 1 bilhão... Mas isso não é o governo federal, né? Que vai se pagar... Não, é claro que é o governo federal. O governo passado, ele brincou de vetar, de fazer o veto para a torcida e o Congresso derrubou da mesma forma. Não, mas quem prepara o orçamento é o Executivo. O Executivo prepara de acordo com a lei orçamentária, a lei orçamentária prevê. Tem que fazer essa discussão, tem, mas tem base lá justamente para cumprir esse papel. Tem um ministro lá de relações institucionais que tem, que tem que... Não, ele não poderia vetar a lei orçamentária, né? Poderia vetar a lei orçamentária. Que é o que não aconteceu. Existem possibilidades. Fato é que a gente vê que para as necessidades que atingem a sociedade, como é o caso do Ministério da Defesa, diz, ah, mas o Brasil não está em guerra. Mas cabe ao Ministério da Defesa o patrulhamento, essa fronteira super extensa que nós temos. Mas é prioridade. Por onde passam drogas, por onde passam armas. Então, eu acho que dá pouco orçamento para aquilo que atinge a sociedade, em prol de se derramar dinheiro em Brasília, em troca de governabilidade. Governabilidade que não está nem conseguindo atingir. Mas o governo passado brincou de vetar esse fundo partidário e foi derrubado para o Congresso. Isso é uma lei que vem lá do Congresso. Isso tem que se encontrar. Isso não é do governo federal. Isso tem que se encontrar um jeito. Eu vejo assim, como cidadão... Também acho. Eu acho um absurdo. Eu sei que você concorda com isso. Eu acho um absurdo a gente observar aí que o Ministério Importante, como é o caso da Defesa, tem um orçamento na Casa dos Milhões e que está sofrendo contingência, e que tem ali 50 bi disponível para o Congresso para fazer em ano eleitoral, pracinha, para fazer campinho de futebol, para fazer... Esse é meio da bicicleta. Comprar ambulância, onde não precisa de repente. Então, é aí que eu vejo que há uma grande distorção. A gente não pode normalizar isso. Não tem dinheiro para nada. Tudo sofrendo corte. Educação sofreu sucessivos cortes durante o ano passado. A saúde também. Segurança Pública sofreu cortes durante o ano passado. E para a emenda tem? Para o resto todo tem? Para fazer campanha? Para fazer Santinho, que vai sujar a tua garagem esse ano aí? Independentemente do espectro político, porque para votar essas pautas, não tem direita e esquerda. Para votar para a sanção de fundo eleitoral, fundo partidário, todo mundo vota juntinho. É o blocão do Legislativo. Eu acho isso um absurdo. Como cidadão, isso me revolta. Eu não vejo lógica em ter um corte dessa ordem no Ministério da Defesa quando a gente gasta tanto dinheiro com a parte de politicagem do país. E nesse momento não tem como fazer o contingenciamento dessas despesas destinadas ao fundo partidário. Não tem como o governo vetar isso agora, era uma vez que a lei já foi aprovada. Não, concordo. Não tem como voltar atrás. A crítica é feita em relação ao modelo de gestão. Os cortes têm que ser feitos em outros setores. Isso foi construído. Isso foi construído entre Executivo e Legislativo. E não é de hoje. Não tem como a gente mudar isso hoje. Não muda o fato de que me revolta. Pediu, Pacheco. O corte no Ministério da Defesa, eu acho que ele nos remete, ele nos leva à reflexão de qual é o papel das Forças Armadas no Brasil. Que papel as Forças Armadas desempenham no país. A gente teve agora essa movimentação que todos nós vimos tentando cooptar as Forças Armadas para dar um golpe, as Forças Armadas reagindo e não entrando nessa canoa, nessa barca furada. O Brasil saiu não faz 40 anos de uma ditadura militar. Enfim, qual é o papel hoje das Forças Armadas? É preciso que se defina. A gente não é um país que está em guerra nem que tenha a perspectiva de entrar em guerra. Então, para que servem as Forças Armadas? Vigiar fronteiras. Temos fronteiras terrestres, fronteiras marítimas enormes. Então, esse seria um bom papel para as Forças Armadas. Dentre muitos outros, vários. Mas é preciso, em primeiro lugar, antes de se discutir orçamento, se definir concretamente, concreta e objetivamente, para que servem as Forças Armadas hoje dentro do cenário de governança desse país. A partir daí, sim, definir qual é a verba necessária. Não adianta a gente ficar, bom, vou cortar a verba, vou aumentar a verba, não vou cortar a verba, se a gente não sabe para que ela serve. E o corte na Polícia Federal? Olha, o corte na Polícia Federal me parece bastante ruim, porque nós temos a Polícia Federal, nos governos Lula, inclusive, a Polícia Federal, ela teve um incremento muito forte na sua atuação, tanto em recursos humanos, salários, mecanismos de trabalho, etc. Isso foi, de alguma forma, muito positivo. Acontece que nós temos um corpo grande, que é o tamanho desse país, e um cobertor curto, que é o orçamento. Então, entre você, você tem que ir fazendo uma ginástica. Saúde, educação, segurança pública, saneamento, são questões muito importantes. O ideal seria que a gente só tivesse incremento, não corte, mas nem sempre isso é possível. Mas sabe o que parece, meus amigos, parece que a gente está aumentando o cobertor nesse governo, a partir da mudança da nossa regra fiscal, não é mais o teto de gastos, agora é a arcabouça fiscal, a partir de um aumento de arrecadação, então o cobertor está ficando gigantesco. A questão é que o corpo cresce junto, a ponto do pé ficar para fora ainda, e aí tem que cortar onde? Na segurança, irmão? Na Polícia Federal? Como é que faz? Explica essa matemática aí. Nelson, não tem matemática, o governo tem que fazer corte de gastos nas atividades do governo, você falou muito bem, o orçamento cresceu com o rombo que nós temos, cresceu a quantidade de dinheiro, mas o governo gasta demais, o governo brasileiro gasta demais. O Diego falou aqui, 50, são quase 60 bi, Diego, de emenda parlamentar, e tem emenda dessas emendas parlamentares que não são vinculativas, como as de bancada, não desculpa, as de comissão, por exemplo, só cresce governo a governo, e um governo, importante dizer isso, que na campanha eleitoral se atentou a isso, não deixou passar em branco, o atual mandante no Brasil, o presidente da República, ele falou isso em campanha eleitoral, do jeito que está indo, não dá para ficar, no meu governo, caso eu seja eleito, não vou seguir por este caminho. Quantas pessoas assistiram a esse debate e acreditaram nisso, e está pior, porque agora nós temos mais emendas parlamentares, como nunca antes na história desse país, o número de emendas parlamentares, o aumento do gasto público está na estratosfera, e é aí que está o problema, porque você vê, nós estamos falando de alguns milhões de reais, só de emendas são 60 bi, se você tirar aquelas vinculativas, você tem pelo menos aí uns 10, 11 bi que não são vinculativas, teria uma área de corte. Quer dizer, em vez de gastar 60 bi de emendas, poderia gastar 59,5, e manter o dinheiro da Polícia Federal. E detalhe, a notícia de Polícia Federal aqui nesse momento, Nelson, mas a gente teve corte na saúde, a gente teve corte na educação. Sim. O Wilson, você acha que é uma questão só de gerir melhor o recurso público, mais eficiência, gastar melhor, produzir mais, gastando menos? Wilson Pedroso. É, primeiro que eu ia falar um pouco o que o Ricardo falou, esse corte da história da defesa, é mais para a gente ficar, a imprensa trata, para dar essa discussão que acaba trazendo aqui para nós a polarização, né? Porque se você for ver a notícia inteira, os dados inteiros, teve corte na educação, teve corte na saúde, teve corte em ciência e tecnologia, teve corte em diversas pastas, porque é um movimento discricionário normal, para quando se prevê muito, e se arrecada pouco. E aí você faz os cortes nesse momento para garantir questões como o salário do servidor público. Então, não é que daqui a alguns meses, se a arrecadação realmente for maior ou for igual ao que se previu no orçamento, esse dinheiro não volte para as pastas, tá ok? Então não é um corte decisivo, é um corte temporário. Porque arrecadou mais, vamos lá, no final daqui a quatro meses, volta o dinheiro para novos projetos, para novos projetos não, para ampliação dos projetos já existentes. Então não tem essa questão de polarização nessa questão da defesa, é lógico, escolheram lá a defesa, poderiam ter escolhido uma outra pasta e a imprensa está justamente nessa questão. Mas volto a dizer, cortou na saúde, cortou na educação, cortou em ciências e tecnologia, o que é algo normal. O que eu acho que falta no governo, eu gosto da disposição do ministro Haddad, mas eu acho que falta a ele ainda demonstrar os cortes do dinheiro que vão, que saem pelo ralo. Porque não adianta falar que não existe, porque eu já estou 30 anos em gestão pública, dinheiro pelo ralo existe em todos os governos, se não tiver atenção, você fica, é isso, é um trilhão do PIB, não sei das quantas, é muito dinheiro indo embora, e aí muitas vezes tem que fazer cortes desnecessários, que se tivesse fechado a torneira do desperdício, tivesse feito uma gestão financeira de verdade, não de ampliação de recursos, mas gestão financeira de cortes não tem que ser cortados, e dinheiro onde é necessário, com certeza esse movimento de, nós estamos em que mês, estamos em 3, em abril, em abril vermelho, nós estamos, iria ser feito, iria ser feito lá em agosto, porque perto do final do ano, isso vai acontecer de novo, porque vai bater o desespero, que a conta não vai fechar, em outubro faz o corte de novo para tentar chegar até o final do ano. Mas tem um problema, Eusinho, tem esse gasto de dinheiro absurdo que você está se referindo aqui, muita gente olha que você fala de cortar isso, chama isso de investimento público, de necessidade do Estado, defende que o Estado não é grande, ineficiente, ao contrário, é pequeno pelo tamanho da população brasileira, isso é uma distorção enorme. Eu vi um dado outro dia que eu fiquei estarrecido, a agência aeroespacial brasileira, que é onde, enfim, eu imagino eu, é a NASA do Brasil, a NASA do Brasil, onde deveria ter a nata da tecnologia, tudo demais tecnológico, até 3 anos atrás tinha o cargo de datilógrafo, ou seja, eu nunca mais, eu acho que eu nunca vi, eu não conhecia um datilógrafo, é um prazer, eu fui datilógrafo, nosso tiozinho aqui, eu não fui datilógrafo, eu não fui datilógrafo, mas fiz datilografia, mas tem o diploma, e a nossa NASA tinha ali pessoas contratadas no cargo de datilógrafo, então, isso realmente é uma necessidade que tem que ser revista, agora a gente está discutindo a prioridade da nossa sabéspia essa semana, a sabéspia tem um desperdício de 40%, de água que vaza, perde 40% da água que é direcionada aí nos locais onde ela opera, então realmente isso tem que ser tratado, tratado com perdas, só que não parece ser o norte do governo cortar gastos em momento algum, ao contrário, é um governo que busca todo o tempo ampliar os seus gastos sob a justificativa da necessidade de mais investimento público. Qual o governo que você está falando da sabéspia é da prefeitura de São Paulo? Não, eu usei um exemplo do governo do estado. É do governo do estado, a prefeitura, essa prefeitura tem... É, tem... É, todo a prefeitura onde a sabéspia opera com as prefeituras é assinado um contrário. O Rucinho, ele já participou de tanta coisa que inclusive foi presidente, sei lá o que, da sabéspia também, O executivo da sabéspia. Quero ouvir também a Priscila antes, Rô, rapidinho. Só quero fazer uma ponderação com o que o Wilson falou com relação a essas perdas em especial da Polícia Federal, porque ela perdeu, segundo a questão orçamentária, 122 milhões e se trata, segundo a regra lá do artigo 144 da Constituição, de órgãos da segurança pública, que são, como a gente pode perceber, indispensáveis ao bom funcionamento de todo o estado, em especial o estado democrático de direito. Mas, é importante a gente dizer que o governo também soltou uma nota dizendo que não há ou não haveria ou não haverá prejuízo com relação aos salários e as principais despesas para poder o órgão funcionar. E, em sentido contrário, salvo aí melhor juiz, a Polícia Federal soltou, emitiu uma nota ou a própria associação dos delegados dizendo que já vão ter que cortar os gastos com relação aos terceirizados, em especial para a questão da imigração e para o corte de passaporte. Claro que isso não é uma coisa que é indispensável, porque a gente está tratando aí de imigração, estou falando a questão do passaporte em si. Agora, a insegurança pública já começa cortando pelos terceirizados e é importante também a gente dizer aqui, Colba, que cada governo vai entender por trazer, diminuir os gastos para chegar a esse déficit orçamentário para poder ter superávit. Então, ele escolhe, porque assim, eu vi que o Pacheco falou, ah, mas é a defesa, os militares, mas fazem parte dos órgãos de segurança pública. E a gente aqui há pouco, antes de eu entrar aqui, vocês também discutiram essa questão da segurança pública, do saída temporária, da falta de presos, isso também é uma retirada de dinheiro investido na segurança pública. Então, só fazendo essa consideração. Pediu, Pacheco. Não, eu queria dizer também que apenas que me causa estranheza essa nota da Polícia Federal, porque, por exemplo, o serviço de... Associação dos Delegados. Associação dos Delegados me causa estranheza, porque, por exemplo, o serviço de emissão de passaportes, que é terceirizado, ele não é gratuito ao cidadão. O cidadão paga para tirar o passaporte, então não vejo aonde que o corte... Mas a pessoa que faz também recebe... Sim, mas quando eu estou pagando ali para tirar meu passaporte, em tese, eu estou financiando aquele que está prestando o serviço. Então, o corte na Polícia Federal, na verba da Polícia Federal, não deve atingir esse tipo de programa, pelo qual o cidadão paga, além do tributo, ele paga pelo serviço em si. Mas o pagamento, talvez, não sei, é isso, como não é um monte de coisa que você paga. É um serviço que tem que ser subsidiado. Isso. Eu acho que o marcante aqui é a gente entender que existem escolhas sendo feitas, óbvio, toda administrar e fazer escolhas, né? E, por exemplo, mais uma área que a gente poderia fazer um pequeno corte aqui seria a Lei Rouanet com 16 bilhões de insensão fiscal. 16 bi. Ou seja, dá para dar uma diminuição, tira 5 bi aí, vai alegrar todo mundo e não faz cortes de gasto na área da segurança, por exemplo.